Olá, terça-feira e o Estação Cultura está no ar na tela da TVE. E como a época de Feira do Livro de Porto Alegre, já já vamos para a Praça da Alfândega, onde a Paula Coutinho vai conversar com o músico Iki Gomes. Aqui no estúdio vamos falar do espetáculo de dança Ojas, Essência da Vida. E quem vai fazer o som ao vivo aqui para a gente é o Cláudio Vera Cruz. E começamos falando de literatura, vamos direto para a Praça da Alfândega, onde acontece a Feira do Livro de Porto Alegre. Quem está lá hoje é a Paula Coutinho. Falamos ao vivo aqui da Feira do Livro de Porto Alegre. Temperatura de 30 graus, marcam os termômetros aqui na Praça da Alfândega. O dia mais quente aqui desta Feira do Livro, nesta temporada de 2023. Mas a cobertura dos pavilhões e a sombra dos jacarandás tornam o passeio bastante agradável aqui no centro de Porto Alegre. São muitas atrações na feira e hoje o nosso convidado é o Iki Gomes, que faz sessão de autógrafos a partir das 7 horas da noite de Para Além da Esborne. Iki, seja muito bem-vindo aqui no Estação Cultura. Como é que está a expectativa para esse momento hoje, a tardinha? Muito obrigado. É sempre uma delícia vir para esse lugar aqui, né? Que ganha importância a cada ano. A cada edição, a Feira do Livro fica mais importante. Ela se consolida, não só como um espaço que as pessoas... Tem mais gente, olha só, essa hora do dia está lotada, está muito cheia de gente, as bancas todas cheias, o pessoal procurando literatura. Então, isso é a importância da feira e um empreendimento consolidado de cultura na área da cultura. Então, assim, é um sucesso. O que movimenta, né? A cultura da capital é uma referência. Movimenta a economia da cultura, movimenta a economia todo o centro aqui, o pessoal está consumindo aqui, tudo, entendeu? Então, quer dizer, houve um tempo em que a literatura e a cultura, ela era considerada muito assim uma coisa de artesanato, né? Que não participava muito da economia. Hoje, não. Hoje, os empreendimentos estão consolidados. É uma parte importante da economia. Ganhou escala, né? Claro, ganhou escala. A produção ganhou escala. Tem muitos novos escritores, não é? E os velhos escritores se consolidando cada vez mais, lançando novos títulos. Eu, meu primeiro livro... Pois é, conta pra gente como é que vai ser essa publicação. A expectativa é de conhecer um pouco dessa história que o público aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, já conhece muito dos palcos, né? Conhecer um pouco do percurso, né? De tangos e tragédias, as tuas parcerias. E é também autobiográfico, pode-se dizer, né, Eike? Pois é, porque quando eu comecei a escrever esse livro, eu estava mais tempo da minha vida dentro do tangos e tragédias do que fora do tangos e tragédias. Depois, quando eu fiz 60 anos, aí ficou 30 anos dentro do tangos e tragédias, 30 anos fora do tangos e tragédias. Agora eu já estou mais anos fora do tangos e tragédias do que dentro, porque acabou quando nós tínhamos 30 anos, né? Então, é uma história que se confunde com a minha vida, né? E eu escrevendo as minhas memórias, eu vim a recorrer a elementos da minha infância que foram parar dentro do tangos e tragédias, né? Então, é a minha vida que é a trajetória do tangos e tragédias e eu fiz questão de contar essa história, porque o meu querido parceiro, o Nico, não pode mais contar essa história, né? Então, talvez outras pessoas venham ainda a querer contar essa história de outros pontos de vista, que é válido, não é? Mas está ali, eu registrei a história toda, nossas parcerias, muitas partes engraçadas, muita coisa da minha relação com o Nico que se tornou importante para pessoas que analisam a questão de relacionamentos, né? Relacionamentos de tudo que é natureza, né? Relacionamentos de sócios, relacionamentos artísticos, relacionamentos pessoais, todo tipo de relacionamento. E aí, nossa trajetória, essa oportunidade que eu tive com a Besouro Box, que o Marco Sena ajudou a organizar os temas, né? Colocou os títulos, ficou a capítulos rápidos, então, são 367 páginas, mas são coisas bem rápidas e eu procurei escrever isso da forma com que a gente fez o espetáculo, né? Preservando a espontaneidade no momento de se expressar. E que eu tive a oportunidade de conferir algumas páginas, né? Do livro, e está muito bacana, realmente. E tem uma passagem muito interessante, porque a gente conhece muito da relação, né? De vocês dois, né? O Nico e contigo, dos palcos, né? Já no Tangos e Tragédias. Mas eu queria que tu contasse, desse uma pincelada, para não entregar tudo para o público, de como é que foi o primeiro encontro de vocês. Que está no livro ali, você está vendo a bordas, né? Sim, sim. Ah, foram vários primeiros encontros, né? Mas na faculdade de arquitetura, um show. Ah, isso, eu vi o Nico tocando. Ele não era ainda nem conhecido, mas eu vi, tinha um espetáculo na frente da faculdade de arquitetura, e eu vi aquele cara tocando, e cantava uma música que dizia Catinga Blues. Um homem fantasiado de amendoim olhou para mim e disse assim, Catinga Blues, mas ele falava aquilo de um jeito que eu ficava intrigado com aquela coisa. E eu achava que aquele homem fantasiado de amendoim era ele mesmo, porque ele era um cara assim com o nariz adunco, meio um marquês desabugosa, assim, o cabelo espigado, sabe? E intrigante aquela música. Depois eu fui ver os primeiros espetáculos dele lá no Teatro do IPA, e já me saltava os olhos daquele artista de grande sensibilidade, grande poeta, tocador de piano, cantor, com grande expressão, assim. Virei fã dele, depois vi os shows do Saracura todos, até que a gente se encontrou no final do Saracura para estudar música juntos, e logo já os primeiros... Já teve uma conexão, uma sintonia. Já teve uma sintonia, uma coisa bacana, a gente se divertir, sabe, tocando. E era o que dava para fazer mesmo, porque ganhar dinheiro não tinha como naquela época, naquele momento, final da ditadura, muito pouco espaço. Mas a gente construiu um espaço durante esses 30 anos pelo interior do Estado. Hoje a gente vê que no interior do Estado tem muitos teatros incríveis, não tinha naquela época. Mas como tem espetáculo, então as pessoas se pilharam para construir teatros. Que a gente está encerrando o nosso tempo, mas eu não queria deixar de comentar um aspecto bastante importante que comentaste ali do final da ditadura. Também coincide mais ou menos com a reabertura, o período dos primeiros espetáculos de tangos e tragédias, que acompanhou também o percurso histórico do país. Ali na época, a Guerra Fria também era coincidente. Depois, o período do Fórum Social Mundial, que foi muito profícuo também. Total. Tudo isso a gente estava comentando nos espetáculos e participando do movimento social. E até hoje, estamos ainda comentando, participando e trazendo o que é nosso melhor para compartilhar com as pessoas. Inclusive, já está aberta a venda dos ingressos para a temporada de 2024 no Teatro São Pedro. Começa 19 de janeiro. Ano passado, esse ano, a gente fez nove shows lotados lá no Teatro São Pedro. Então, a saga da Esbórnia continua. Maravilha. Então, o pessoal já pode ficar atento para a temporada de verão de 2024. E que antes da gente encerrar nessa conversa aqui na praça, tem uma outra atividade. Além da sessão de autógrafos de Paralém da Esbórnia, que é às 19h ali no pavilhão de autógrafos, também às 18h, uma hora antes, tem um momento de conversa, de bate-papo. É o Café na Praça. Quem te acompanha ali é no Espaço Carlos Urbim, né? Com quem tu vai estar e qual vai ser a proposta desse encontro. É uma conversa com a Tânia Carvalho. Então, a Tânia Carvalho vai estar conduzindo isso. Mas rindo a loucura que vai ser essa conversa. O Gilberto Schwarzman, esse cara que só trouxe coisa boa para a área das artes. Para a ciência e para as artes. Para a área das artes aqui no Rio Grande do Sul. Para mim, é um privilégio estar do lado dessas duas pessoas, conversando, batendo papo. Não esqueci de trazer a capa do livro aqui, mas ó... É surpresa, foi de propósito. É uma capa assim, ó. Quando vocês passarem por uma capa vermelha, bem chamativa, tem um cara assim na capa. É esse. E quem é que vem na sessão de autógrafos? O Kraunus ou o Wiki ou ambos? É o Wiki, é o Wiki. Escreveu o livro, foi o Wiki. Tá bom, então muito obrigada, Iki Gomes. Um prazer sempre te receber, sucesso. Vem para a feira. Vem para a feira e a gente volta lá para o estúdio com a Lívia Guilhermano. Vem curtir. Paula, sempre bom ouvir Iki Gomes e as lembranças aí de Nico Nikolaevski. Vamos agora de música? E quem vai tocar é o Cláudio Vera Cruz. Ele se apresenta junto com seus parceiros do trio Vera Cruz na quinta-feira no Espaço 373. Vamos agora de som e daqui a pouco a gente bate um papo. Cláudio, é contigo. Cláudio, é contigo. Teu amor tem um toque sensual, me seduz como os raios da manhã. Se desfaz como num suspiro, me reluz com o som. Uma grande alegria se compor em mim. Alisar tua pele em poçulana, ativar a pressão que nos induz. A praticar atos de improviso e deglutir com paixão. Todo o direito de ser feliz, se entender consciente. Liberto pro que ia acontecer. De transar a noite ao gazar de forma bizarra, meu bem. De mascara foi dos seus gostos e seus jeitos se enroscar. Violar as regras que habitam o teu coração. Duplicar toda dose de inspiração. Ativar toda essa sensação. Transpirar toda a energia. Lambuzar seu amor. Com pinceladas de imaginação. Se entender consciente. Liberto pro que ia acontecer. De transar a noite ao gazar de forma bizarra, meu bem. De mascara foi dos seus gostos e seus jeitos se enroscar. Violar as regras que habitam o teu coração. Publicar toda dose de inspiração. Ativar toda essa sensação. Transpirar toda a energia. E lambuzar seu amor. Com pinceladas de imaginação. Com pinceladas de imaginação. Com pinceladas de imaginação. Isso aí, tá muito bom E daqui a pouco tem mais Agora a gente fala do espetáculo Hoje é a essência da vida Que vai ser apresentado na quinta à noite No Teatro Renascença Amarilice Bastos, diretora do Espaço Cultural De Dança Contemporânea e Dança Aérea Está aqui ao meu lado Para trazer os detalhes Olá Amarilice, tudo bem? Olá, tudo Bem-vinda à Estação Cultura Eu que agradeço Esse espetáculo então reúne diferentes estilos de dança Incluindo a dança aérea que vem do circo Isso É um espetáculo que aborda as danças teatrais Dança contemporânea Dança moderna de Martha Graham Que é uma dança que eu trabalho há bastante tempo E que é bem difícil da gente encontrar no Brasil Seguidores dessa técnica E também o balé clássico Vai ter todos esses estilos Que são das danças teatrais E também as danças aéreas Que é o novo circo O trabalho no tecido acrobático E na Lira Circense É um espetáculo do espaço que eu dirijo há 12 anos aqui na cidade E a apresentação é dos alunos do espaço Os meus alunos vão se apresentar e também convidados E é um espetáculo inspirado na medicina Ayurveda Isso A gente tem algumas imagens Gostaria que você explicasse então Que medicina é essa? Então A medicina Ayurveda Ela entrou na minha vida Isso aí eu dançando A dança de Martha Graham Entrou na minha vida Um pouco recentemente Eu fiz um curso de terapeuta Ayurveda E hoje eu trabalho Então Com terapia Ayurveda E também educação física E como bailarina Unindo essas técnicas A medicina Ayurveda Ela é uma medicina indiana Que vem a trazer Qualidade de vida E longevidade Para quem conhece Essa prática de medicina Que é milenar Mãe dos sistemas de medicina E isso me encantou Então Vendo toda a energia Das pessoas praticando aulas No meu espaço De dança E também de dança aérea Me veio essa vontade Muito grande De trazer O tema Medicina Ayurveda Que está sendo tão eficaz Para mim E para várias pessoas Que eu tenho ajudado Com o meu trabalho De colocar o nome Ojas Que seria para nós A imunidade Então Como é que eu junto A imunidade Através da prevenção Como é que eu faço A pessoa ter mais saúde Mais qualidade de vida Na vida cotidiana Então Através do autocuidado Através das práticas Da atividade física Da arte Do cuidado Com a alimentação Com o sono O cuidado Com a mente E a arte Traz isso Então Eu resolvi Fazer Esse tema Ojas Que é para Trazer para o público Um pouco Dessa alegria Um pouco Dessa energia E contagiar Quem está na plateia Tem tudo a ver Com a dança Não é porque Preconiza o bem estar A felicidade Exatamente Como é uma medicina Que trata da prevenção Tem tudo a ver Com a minha profissão Que é a educação física E que é a arte Do movimento A dança Então Eu convidei Algumas escolas Daqui de Porto Alegre Como o Ballet Concerto Que está Há mais de 30 anos Uma escola tradicional Dirigida pela Vitória Milanês E também a Morada da Dança Que é dirigida Pelo Alexandre Hittman E a Nária Narovski E assim como Outros artistas Independentes Da dança Aqui de Porto Alegre A gente vai então Fazer esse espetáculo Muito lindo Com todos esses estilos De dança Que se complementam E trazer essa Imunidade Alta Para quem está lá Na plateia E você fará um dos Solos do espetáculo Isso Eu vou fazendo um solo Da técnica de Marta Graham E também os meus alunos Aqui da escola Do DCDA Que fazem Que praticam A dança de Marta Graham Que é uma técnica Americana Dança moderna Foi trazida Por Marta Graham Foi produzida Por Marta Graham Uma bailarina E coreógrafa Muito conceituada Na dança E eles vão se apresentar Também Os alunos e eu Vamos fazer o convite Então Marilice Bastos Muito obrigada Pela presença aqui Na Estação Cultura Então hoje As Essências da Vida Será na quinta-feira Às oito da noite Lá no Teatro Renascença Que fica na Avenida Érico Veríssimo 307 Em graças pelo Simpla Muito obrigada Mais uma vez Eu que agradeço E agora vamos curtir Mais um som Com o Cláudio Vera Cruz E na sequência A gente conversa com ele Cena de cinema Psiquia é poema Alucinação Sou um Easy Rider Meio sem destino Noutra Estrada Federal Filme baseado Na ciência oculta Do planeta azul Na contracultura Vivo sem censura Se a loucura me quiser Tela plana Plano pronto Já é hora de fugirmos juntos Lembrar Quando sonhar Cantar Ainda era permitido Viver Filme baseado Na ciência oculta Do planeta azul Do planeta azul Na contracultura Vivo sem censura Se a loucura me quiser Tela plana Plano pronto Já é hora de fugirmos juntos Lembrar Quando sonhar Cantar Ainda era permitido Viver Ainda era permitido Viver Ainda era permitido Viver Viver Uma grande realização Minha Deu vir a esse programa Que sou telespectador Assido Vejo constantemente Meus colegas Amigos músicos Se apresentando Coisa boa É uma grande satisfação É uma honra É uma honra É uma honra te receber aqui Conta pra gente Então que repertório Vocês estão preparando Para o espaço Meus shows Meus shows anteriores Eram sempre muito pesados Com temáticas sociais Então eu tentei trazer uma leveza Uma coisa até que se o pessoal quiser dançar Está me liberado Dança A gente fica feliz com isso Foi essa a ideia De fazer uma coisa leve E você vai levar O seu violorquestra Vou levar essa criança aqui Que há 30 anos Eu trabalho com ele Um acidente Arrebentou uma corda Eu só tinha uma de baixo Botei Meu Deus Que coisa maravilhosa Isso foi uma inspiração divina Eu nunca mais larguei Porque ele faz Dois instrumentos simultaneamente Então permite você tocar Muitos ritmos Assim Fazendo as linhas de baixo E a harmonia Isso é tudo para um músico Porque a gente A nossa autoestima Está em fazer alguma coisa legal Pelo menos para mim Se não está legal alguma coisa Eu fico sofrendo Está tudo bem Está tudo bem Falando em fazer coisas legais Não é? Sim Projetos Você tem mais de 50 anos de carreira Integrou aí o Bicho da C Do Liverpool Sim E diversas parcerias Não é? No que você tem se dedicado Além do trio Ultimamente Olha As gravações em casa As composições Eu tenho muito medo De perder Essa veia De compor Das ideias Os arranjos Enfim A tecnologia Que está nos ajudando muito As sessões As gigs Que eu faço Com meus amigos Fins de semana Tocamos juntos E Está até Pintando uma ideia De fazer assim Um grupo Autoral Deixar de tocar Aquelas músicas Que todo mundo toca Que são legais Evidente E para começar Um trabalho autoral Com esses meus amigos Que é um projeto Para fazer um próximo CD Mais para cima Então você volta Para mostrar para a gente Esse novo trabalho Quando ficar pronto Volta a tocar? Quer dizer? Não, eu digo Quando estiver pronto Você tem que voltar Aqui para a Estação Cultura Com certeza Vamos lembrar Então o trio Vera Cruz Vai se apresentar Na quinta-feira Às nove da noite No espaço 373 Que fica ali na rua Comendador Coruja 373 Ingressos pela Plataforma Simpla Muito obrigada Cláudio Vera Cruz Eu lhe agradeço muito A presença E espero contar Com a presença De vocês lá Vai estar muito legal Os músicos São muito bons O saxofonista Hermínio Júnior E o baterista Edinho Espíndola Mas o viola orquestra E eu Estaremos lá Para alegrá-los Obrigada Bom, e antes de encerrar Uma notícia triste Morreu na manhã de hoje Um dos ícones do teatro Do Rio Grande do Sul José Carlos Peixoto Mais conhecido como Zé da Terreira O cantor e ator Faleceu no hospital Vila Nova Onde estava internado Para tratamento De uma doença autoimune Nascido em Rio Grande Em 1945 Se tornou uma personalidade No meio cultural De Porto Alegre Se formou em artes Dramáticas Na URGS Se mudou para o Rio de Janeiro E voltou a Porto Alegre Nos anos 80 Onde atuou no Oi Nós Aqui Travês E no grupo Oficina Perna de Pau Nestas imagens Que a gente vê agora Zé da Terreira Interpreta a música Meu Barraco No programa TV Repórter Especial sobre Lupicínio Rodrigues Veiculado em 2004 Antes da hora eu chegava Sem um pingo de suor Vinha correndo Oh meu Deus Que bom que era A gente deixa aqui Nossos sentimentos Aos familiares e amigos E o Estação Cultura Fica por aqui Hoje Excepcionalmente Não teremos a nossa Reapresentação Às 10 da noite Mas este E outros programas Também podem ser encontrados No Youtube Da TVE Nós voltamos amanhã Às 2 da tarde Encerramos com mais Uma música Do Claudio Veracruz Tchau, tchau Teu beijo Inaugura Os cataventos Teu beijo Arremessa as alturas Um bando de pássaros lentos Teu beijo É um cortejo De bandas E quando Teu beijo Descansa Há um manso Balanço De redes Na varanda Teu beijo É brasa viva Arpejo De cítara Teu beijo Instala Realejos Pelas ruas De minhas veias Teu beijo Faz tempestades Em noites De lua cheia Teu beijo Acende Constelações E não São poucas As loucas Estrelas 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 Que se Abismam No céu Da boca Teu beijo É brasa viva Perfume De Madre Silva Mã besoin E painful Iどう A D Can Late B � Obrigado.